Pessoal, bem-vindos a um novo vídeo e desta vez vou trazer um tanque. Vamos ver se é este o tanque que eu posso trazer. Qual é que era aquele tanque? Era este, não era? Melhor óleo de suporte. Bem, eu acho que este é tanque, meu. Este é tanque. Bora. Bora. Eu acho que este é o tanque, pessoal. Vamos a isso, pessoal. Shift-T. O que é que o Shift-T me dá? Olha o lindo, Zez. Isto sério? Torre à frente. Torre destruída. Ah, tem que atacar. Não, não. Shift-T agora. Não. Carregue o Shift para correr. Ué, para quê? Para reparar a torre, será? Matem-o, matem-o, matem-o. Estão atrás de mim, mas matem-o. E é bom, esta gala saca de um coisa e lá vai ela. Bora? Ah, velho. Esta coisa é brutal, Zez. Eu vou ficar aqui. Quem é que aparece aí? Bora. Ha! É brutal este gajo, meu. Isto é um tanque, Zez. Penso eu de quê? Vamos ver aqui para cima. Ver se conseguimos aqui fazer um sneaky-peaky. Olha para mim. Estou assegurando o ponto. Abates em série. Bora, Abates em série. Bora. Qual é a próxima? Vamos ver. Ah, my God, atrás de mim matou-me. Caraças. E eu estou curtindo o EDA este também, meu. Este champion. São champions totalmente diferentes, Zez. Fazem tudo. Fazem toda a vitória e já estamos. Fazem toda a diferença e ganhamos, Zez. Vamos ver se o último é o meu. Não, deve ser a da inimiga que me matou, a mim, provavelmente. Já. Não, é da minha equipe, acho eu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu voto sempre em jogada da partida. Acho que mereceu-lá estar. Mereceu-lá estar. Eu não sei para o que é que isto é, meu. A próxima partida começa em mamã... Hã? A namura deve ser a coisa. É, assim que se faz. Lavou cinco. Cinco votos. Não sei o que é que se ganha com aqueles esmas. Não me perguntem porque eu também não sei. Isto é tudo novo para mim, com um cálculo que seja para vocês também. Avaliar os jogadores, tudo positivo. Tudo positivo. E o bastione ganda tanque, Zez. Isto é só rodar. Nós metemos uma posiçãozinha estática e é sempre a dar. Sempre a matá-los. Bora. Entrando em King's Bro. É o mesmo, Zez. Mas estás a brincar comigo? Não há nada. Estou. Defender. Bora. Defender é bom. Mete ali a minha coisa... A minha... Já estou. Já estou. Já estou. Já estou. Faltam-nos um construtor. Um herói de ataque. Um herói de suporte. O suporte é que ele deve dar vida. O de ataque, presumo que seja... Um daqueles que eu também tenho utilizado ultimamente. Aqueles de armas. E o construtor. Não temos ninguém. Já temos um. Olha, este é construtor. É pelos vistos. Não. Este é ele. Ok. Este é construtor. Não. Este é tanque. Tem um escudo. Presumo eu. Este é ele. Presumo eu. Este é tático, será? Não sei. Vamos a isso. Eu nunca percebi o que é que é o E. Realmente. Aqui neste... Ah, é para reparar. Deve ser para reparar. Ok. Deve ser para reparar. Este mapa, por acaso, não gosto muito. Porque tem muitas... Muitas... Como é que é dizer? Muitas janelas e é muito alto. Dá para defender muito alto. Eu, se calhar, vou para um sítio mais estratégico. Tentar que seja estratégico. Por acaso, eu ia ter ido lá para cima. Os adversários atacarão em 30 segundos. Em 30 segundos. Vamos lá ver se... Não, aqui não há nada, acho eu. Ou dá para entrar aqui ao Palgur. Já não dá. Ok, eu já vou começar aqui. Então, eu vou... Se calhar, eu vou para aqui. Ah, topem, topem. Topem a minha strategy. Bora. Bora, bora. Bora, venham, venham, venham. Olha, olha. Olha, a sério, meu. Ah, meu. Tem piada alguma, meu. Então, gajo, como é que sabia que eu estava já ali, meu. Ah, é uma piada do cara, vocês, meu. Fogo. Ah, assim não. Assim não dá piada, meu. Fogo, Onyx. Tenho que meter-me de frente. Tenho que meter-me de frente. Eles querem que eu vá de frente, eu vou de frente. Meio que gajo sabia que eu estava ali, mesmo à direita, meu. Fogo. Só se eles têm visão, daquela visão que dá para ver, tipo, o Alec. É um dos... Um skill qualquer. Eu vou meter-me aqui, pronto. Agora, a partir de agora, venham vocês. Parece, parece que morres, hein? Parece que morres, hein? Parece que morres, hein? Morre, não vais matar-me outra vez, não. O que é o que? O que é o que? O que é o que? Carrega, carrega, Tommy. Carrega, Tommy. Temos que ir para aqui, Zége. Ei, fiquei sem coito. Meteu-me morto. Para aprender, para disparar quando é necessário, só. Ué, o que, meu? Ah, já percebi. Talvez as caixas já metem... Eu não vou matar ninguém? Acho que eu vou matar. Acho que eu matei um ou dois. Eu não vou matar ninguém. E eu vou matar ninguém. Eu não vou matar ninguém. Eu não vou matar ninguém. Vai buscar, vai buscar, Quem é que morreu, como é que morreu, como é que morreu, e a 6 gajos matei, Como é que eu morri, e a scout eliminou, não percebi, Não, 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 olha tem aqui o teleporte, nice, nice seja, Carrega Tommy, carrega Tommy, Esmagado meu, alguém veio contra mim, foi o gajo que veio contra mim, é lindo, fiz o charge para cima de mim, Foi bacana, foi bacana, olha, olha, e não capturam, boa, 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 Este coiso para mim até agora é o melhor tanque que existe, eu também não experimentei o outro também, sejamos, Fui burro, porque agora é que eu reparei, que quando eu estou com aquele canhão, eu não tenho defesa, não tenho escudo, não devia ter metido aquele canhão para aqueles gajos, se fosse o tanque valia a pena, não tem muito damage, supostamente, agora aqueles gajos tem um grande damage, Ah, isto é bacana, este charge estou a curtir bem, este charge estou a curtir bem, bem, este charge estou a curtir bem, bem, defender, temos de defender, vou ver se consigo ir para aqui para uma zona estratégica, Esmagado, meu, sou sempre esmagado, meu, mas este, este gajo é assim tão OP, Fónix, esmaga todos, é o melhor char do jogo, estou a ver, então o gajo esmaga tudo, vai contra tudo, esmaga tudo, Ah, foste mama, vai buscar, próximo, já perdemos, já perdemos, já perdemos, Vai esmagado outra vez, 57 balas, carrega top, oh my god, é a sério? O gajo não me viu ali de lado meu? Está bem, já percebi, já percebi que vem por mim, bora lá. O que era é defender a carga, bora lá. Estou a defender bacana, mas isto lá está. Isto é um jogo, pelos vírus, que tem muitas estratégias. Eu ali sozinho não faço nada, como vocês bem viram. Eu tenho que ter os meus colegas... A carga está se aproximando deste. Ah, pronto, está bem. Não, não quero isto, não quero isto a nada. Ah, já perdemos. Pronto. Mal perdido, mal perdido, mal perdido, mal perdido, mal perdido. Isto é um jogo de equipas, acreditem que isto é um jogo mesmo de equipa, não? Ou seja, os gajos estavam a jogar também com a equipa. Estavam a jogar com a equipa, estavam a me ajudar, estavam a meter coisas à minha frente quando eu estava a levar damage. E é bem, matou logo dois. Está bem, pode ser. Quem ganhou? Foi ele ou foi? Pode ser este. Eles estavam a jogar em equipa, mas é um jogo que tem que jogar muito, muito em equipa, como vocês já perceberam. É dar vida aos colegas. É dar proteção aos colegas como eles me estavam a fazer. Dar vida como eles me estavam a fazer. É tudo isso, mas o jogo está muito bacana. Vamos fazer só mais um. Vou ler sempre nota positiva. Ao realizando esta partida. Estou a curtir bastante o jogo. Vocês já sabem. Rebentem o like se estão também a curtir o jogo. Não se preocupem. Como já disse no vídeo anterior também. Este jogo não vai substituir o CS. Ninguém substitui o CS. É impossível substituir o CS. Será sempre um vídeo extra no canal. Vamos então. Estamos a buscar aqui uma nova partida. Pelo visto aquela ali já perdemos. E espero que gostem. Espero que gostem. E obviamente agradecer-vos o grande apoio que vocês têm dado a este vídeo. E aos outros vídeos também pessoal. Muito importante. Muito obrigado. E eu gostava de jogar se calhar aqui com um novo champion. Já percebemos. Já começa a perceber os champions que eu gosto mais e aqueles que eu gosto menos. Este é porreiro. Se calhar vamos começar com este porque neste mapa é bacana. 10 segundos. Atacar. Ah atacar não é muito bom isto. Olha detalhes do herói. Olha olha olha. Ok. Seguro para se curar. Altere entre as configurações de combate. Certo. Shift E. Ok. Configuração de tanque. Certo. Ok. Tá bom. Já percebi. Já tinha percebido mas pronto. 10 segundos. Não sei se posso ir por aqui sequer. Mas pronto. Vamos tentar. Olha olha. Já perdemos? A sério? Ah porque entrei num jogo a meio. Ok. Ok. Boa. É interessante isto. Entrei num jogo a meio. Por isso é que. Deixa eu ver. É bem Zé. Esquece. Três gás no todo assim. De repente. Que ninja. Que ninja. Vai para o ninja. Eu vou para o ninja. Era este não foi? MVP. Ninja. Bora. Agora. Abate por bomba. 9 eliminações. Porra. É sério? Não dá para tirar deste. Um dia neste meu. Barreiras sonoras fornecidas. 5 barreiras de som ativada. Temos aqui um campeão. Eu. Eu não joguei isto. Não vou avaliar. Porque não joguei. Porque cheguei a meio da partida. Mas. Vamos ver se isto anda um bocadinho rápido. 10 segundos. Ok. Para a próxima partida. Bora lá. Vamos então ver o que é que nos. Aguarda. Este nova partida. Eu sequer vou escolher. Como estava a dizer. O novo chapter. Mas ainda não sei qual. Não sei se é de escolher aquele ou não. Vamos ver. Depende do mapa. Depende sempre do mapa. Olha. Este mapa é bacana. Defender este mapa é brutal. Atacar. Pode ser. Vá. Vamos a isso. Este é um herói. Este é um herói. De defesa. Aliás. Eu vou ficar com este. Com este herói até o final do vídeo. Como eu tinha dito. Já não tinha esquecido esta parte. Em que vou sempre jogar com um herói. Vamos só jogar. Vou jogar sempre com este. Até o final do vídeo. E depois os outros vídeos. São de novos heróis. Se quiserem. Digam aí nos comentários. O próximo herói que querem que eu jogue. E eu tentarei fazê-lo. Bora. Atacar. Não é muito nosso. Ia bem este gajo. O que? O macaco? O macacão. Ia bem parte de tudo. Olha lá. Olha. Dá para partir isto tudo bacana. Fight as dois. Tipo. Ah. Isto é para o gajo se divertir. Para partir isto tudo. Está bem. Está giro. Olha. Eu vou ficar aqui. E começa em 30 segundos. Pior é que não. Se eles querem dali. Eu posso atacar os ganchos que vêm dali também. Já estão todos ali ao pé. My friends. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Um. Começando. O ataque. Captue. Objetivo. A. A batalha começa. Bem. Já percebi que aqui não é uma grande estratégia. Bem. Eu vou capturando o A. Já que ninguém vai para lá. Vou eu sozinho para lá. Também. Não me importo. Também sou lento a lá chegar. Não é pessoal? Olho. 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 Vai. Mano. Apareçam. Apareçam que eu vos digo. Estão outros. A Sniper. Temos ali um Sniper. Que estrondos. Zé. Então agora não aparece ninguém? A matar dos ganchos estava todo contente? É sério? Não estou bem ninguém Olha aí o Olek Há skills meu Isto é bom Um já foi Mais um aliás Mais um Agora só uma coisa Acham que eu consigo ir por aqui? Acho que não, não é? Não, não há passagem por ali Bem, eu acho que vou um bocadinho mais para aqui Mas não ofensivo, não é? Este é um champion de Olá Ah, nice Por que eu não vim para aqui antes? Ah, foste Ah, foste Mais um Mais outro, bora Nice Oito Ah não, objetivo B Iluminou, bora Ah já sei, aqui dá para ir por cima Zéz A posta Aquilo para aqui curar Vai lá, bora, bora Bora, bora, bora O teletransportador está online Você está aqui Pode promessar, Noob Mama Mama lindo Que kills és Que kills és Vou morrer, vou morrer Sai, 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 sai Oh my god Aí eu estava quase a matá-lo Devia ter continuado a disparar, não Devia ter continuado a disparar E o gajo estava a receber Damages para caraças Estava a receber ele, aliás Para caraças Bora lá outra vez Está a faturar bem, meu Está a faturar bem Ia bem, um gajo já estou de ferro, meus Tinhas a mim no tanque, não Vamos lá Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Já foste Próximo Próximo Não engano na tecla, meu Tome, meu Há foste Que é o próximo Ah, foste E este é o teu OP, zés E eles vão-me quitar todos em cima, zés É tão OP, meu Ah, graças Você está na minha mira Menos um, bora Olha, olha Menos um E o que eu tento dizer, zés Que Que Unanço, zés Agora ela vai sair dali Sai Sai E sair dali Não Pode prener dar, noob Que Unanço, zé Que Unanço, zé Bora, bora, bora Bora Vamos a ir, zés Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Olha o teleporte Nice Levanta ao pé Nice, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Ah, foste Vai daqui Ah, foste Dois Hihi Capture agora Capture agora Menos um Bora Menos um, bora Menos um, bora Abates em sério Ai, oh my god O gajo Seis abates em sério Que onanço, zés Ganhámos 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 Consegui ali bloquear o spawn deles Esqueçam, zés Esqueçam Espero que seja a minha screen Jogada da partida Oh, não é meu Ei, eu queria uma ideia Essa jogada da partida Ah, foi quando o gajo me matou Cabra Ah não, não foi Ah, não foi assim grande coisa Digo já, então ela morreu Foi lá para baixo Scott Knight, Scott Knight, Scott Knight Vai, 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 a mim, a mim, a mim Eu não sei o que é que se ganha com isto Eu não sei o que é que se ganha com isto Eu não sei o que é que se ganha com isto O champion pessoal Próximo vídeo Vou utilizar outro champion E vou utilizar o champion de todo o vídeo Ok? São cerca de 2 a 3 jogos Mais ou menos Para dar cerca de 20 minutos Aí é bem Melhor da carreira Eliminações em idade 10 Ui Melhor da carreira Golpes finais 7 Ouro, ouro Nice Eu não percebo nada do que isto está a dizer Sempre positivo Estou a curtir bem, 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 bem O jogo E é isto pessoal Espero que tenham gostado do jogo Eu não vou jogar mais Aliás Vou fazer interromper isto aqui Pessoal Espero que tenham curtido o jogo Deem um mega like pessoal Muito obrigado então pelo apoio também ter dado este jogo E já sabem Um grande abraço para vocês E fiquem bem Tchau